Quantas noites em claro e eu sem dormir Passei madrugada e chorando, pensando agora eu vou desistir Jogar tudo pro alto, há quantas vezes eu pensei Mas do trono se levantou o rei E o rei dos reis falou comigo, estou contigo E as águas desse mar não te subvejirão Mil cairão do lado seu, dez mil também, mas não temas, filho meu E você está na palma da minha mão Eu superei, olha eu aqui de novo pra testemunhar Quem pensou que o deserto fosse me matar Reagi e resolvi reclamar ao Deus do céu E ele me ouviu, decifrou cada lágrima que eu chorei O método que ele usou, o perdão não sei Só sei que o céu tem mais pra aquele que é fiel Oh, 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 oh Estou comigo, estou contigo E as águas desse mar não te submergirão Mil cairão do lado seu Dez mil também, mas não temas, filho meu Que você está na palma da minha mão Eu superei, olha eu aqui de novo Pra testemunhar quem pensou que o deserto fosse me matar Reagi e resolvi reclamar ao Deus do céu E ele me ouviu, decifrou cada lágrima que eu chorei O método que ele usou, o perdão não sei Só sei que o céu tem mais pra aquele que é fiel Seja fiel no pouco que no muito Deus colocará Deserto é escola pra te ensinar Se tá doendo, continua adorando Eu sei que o silêncio de Deus apavora No fogo da prova o coração chora Mas preocupa não, Deus está trabalhando Eu superei, olha eu aqui de novo Pra testemunhar quem pensou que o deserto fosse me matar Reagi e resolvi reclamar ao Deus do céu E ele me ouviu, decifrou cada lágrima que eu chorei O método que ele usou, o perdão não sei Só sei que o céu tem mais pra aquele que é fiel Eu superei, olha eu aqui de novo Pra testemunhar quem pensou que o deserto fosse me matar Reagi e resolvi reclamar ao Deus do céu E ele me ouviu, decifrou cada lágrima que eu chorei O método que ele usou, o perdão não sei Só sei que o céu tem mais pra aquele que é fiel Eu superei, eu superei, olha eu aqui de novo Pra testemunhar Eu superei, eu superei, eu superei Olha eu aqui de novo pra testemunhar Eu superei, eu superei